Música Olá, boa tarde. Começa agora o Boletim Informativo desta sexta-feira, 17 de abril. A Operação Viagem Segura de Tiradentes já começou no Rio Grande do Sul. Quem pegar a estrada irá encontrar mais fiscalizações e ostensividade policial. Isso porque, segundo o DETRAN, em 2014 foram 27 vítimas fatais no mesmo período. Desde o início da operação, que já está em sua 42ª edição, mais de 3 milhões e 700 mil veículos foram abordados. A viagem segura de Tiradentes segue nas rodovias do Rio Grande do Sul até a meia-noite de terça-feira. Domingo, 19 de abril, é Dia do Índio. Em comemoração à data, a comunidade indígena Porfigã, em São Leopoldo, está em festa para manter a tradição. No Vale dos Sinos, 45 famílias indígenas se concentraram em São Leopoldo. Entre hoje e amanhã, a aldeia Caingang está realizando uma festa aberta à comunidade. Entre as atividades está a venda de artesanato, comidas típicas como o pisé, que é uma farofa de milho feita pelas mulheres da tribo. Além disso, é possível aprender sobre a medicina natural indígena e conhecer rituais indígenas. A aldeia fica na Estrada do Quilombo, número 1015, no bairro Feitoria Seller, em São Leopoldo. E o boletim informativo fica por aqui. Mais informações sobre Novo Hamburgo e região, você confere às 6h30 da noite no TV Fevale Notícias. Tenha um excelente final de semana. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto